E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pils Mirage Apache Esse capacete tem viseira interna Queixeira removível Saída de ar atrás aqui Duas entradas de ar em cima Viseira 2,5mm Viseira interna 2,5mm também Proteção UV Toda a forração dele é removível O fecho dele é micrométrico E tem outras cores, tá? Essa é uma das cores só O preço é especial, a gente envia pra todo o Brasil Eu vou deixar o link pra você comprar na descrição desse vídeo aí Agora quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Nosso site é upmoto.com.br E o nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só entrar lá e chamar a gente Valeu!